É igual um beat do Distinto sem o Freud Ou pior, um beat do Pedro Lotto sem o pré-dela Eu sou D2 e ela é a batida perfeita Em qualquer canto nós se encaixa e se agir Tá versus Gold, Timota, começa! Eu quero ver, eu quero ver! Frank! Chega com nós, família! Uou, 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 uou Tá vendo o Ghost? Agora você vai ver, já que é Ghost Eu tô caçador, me chame de Ghostbusters Cê não consegue ver então Agora eu mostro pra você, essa é minha profissão Sabe por que então? A plateia até fica pasma É Ghost, então agora preciso escritor fantasma Sabe por que? Mano, agora na improvisação Escritor fantasma por você Eu sou sua assombração Chega então agora, meu truta que cê boia Eu sou sua assombração não Porque sua sombra é nóia E vou mostrar agora que cê presta atenção Nessa fita eu mostro então agora evolução Por isso a minha rima vem sozinha Cê tá na puberdade mesmo Não tem opção que cê tem as nossas espinhas Cê quer falar de são, só que cê é zoado Então pode pá que nessa ideia eu vou seguir no versado Então tem chapa drunk que é do high guys Te mato fala aí galera Suave tipo high guys Cê não entende de inglês Por isso que você perde A ideia vira freguês Porque nunca ergue Não é escritor fantasma não Pode pá no sod Pode pá né meu mano Que nem é do Freud E mano eu faço o que cê rode Tá escritor fantasma aí Igual tá triste Você é Roger Arcloid Suave Não entendi a referência não Porque no frigue mano Só pagou de vacilão Esse ataque bosta cê é zoado Tudo repetido com esses seus versos aí fraco e decorado Epa Barulho pras rimas do Mota Barulho pras rimas do Ghost Mota Ghost Obrigado 1x0 Ghost Vai que vai Beleza eu tenho a ramelada no primeiro eu sei Mas seu ataque for ruim Mesmo assim eu ganhei Suave né meu mano Porque cê vem de chacota Você pode ser o Mota Mas não é o Ed Mota Porque rimando Eu vou tipo logo o Sant Porque é Ed Mota É Emanuel Mas prefiro o Cante Cê não vai pro céu rimando na sessão Você é Ed de idiota Tipo no céu tem pão Aqui cê não aguenta na fé Cê não entende de rap tio Então cê não é o jacaré Rimando lá que caminha Você é um trapalhão Tipo você cair aqui na pegadinha Rimando cê não faz Por isso não é capaz Eu te matei por isso Rimando você aqui jaz Ih Você aqui é mongol Você não vai pro céu ver se tem pão Vai no céu porque cê é fã de Dragon Ball Não é Winning Eleven Fazendo a rima você é um tolo Winning Eleven Me chame de Castolo Cê não consegue é agora É assim que eu vejo Castolo na batalha Hoje eu te alejo Rimando agora pode pá Que na ideia eu vou até te matar Porque eu sou parte dos Kings É no nível Eleven Vou te matar Até no Stanger Kings Mano agora é ser de pose Não é o Inning Eleven Você é 11 gol Super 12 Fazendo uma rima O que precisa é Super 12 É só sua panela Que é só sua camisa Rimando agora então explica Porque a sua ideia agora não é maníaca Eu faço a 10 Uma Eleven Eu dou um tapa na sua cara Com a mão demoníaca Fazendo uma improvisação Peguei o telefone pro mestre Fiz uma ligação Sabe por que? Agora é a viga Já que é Winning Eleven Eu zerei logo a Master Liga Ó, ó Não é Master Liga não Rimando é bem assim Aqui é Master Chat Vou te matar que não dá o sim Slope Até porque ele é 30 É tipo Master Chat Entendi a referência Fazendo a rima Eu vou até o fim Não é down sim Você tem down? Sim, eu sei Mas eu vou te matar o mundo Fazendo uma rima Sem divas É Master Chat Eu sou o Jacão Ei papai Palmas pra essa batalha Obrigado menino Obrigado Olha velho Pode ser velho Precisa 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 Então tá bom Vai Barulho pra cima Barulho pras rimas do Colch Cuidado aí rapaziada Barulho pras rimas do Mota Colch Mota B birra É É É Obrigado.